Música Ribeiro, a confiança do consumidor caiu, a inadimplência subiu, o crédito sumiu, o desemprego aumentou, quer dizer, tudo aquilo que a gente já sabe. Na sua visão, como é que isso está afetando o e-commerce e quais soluções vocês estão tomando para isso? Bom, primeiro, está afetando não só o e-commerce, como o país inteiro. Eu acho que todos os setores da economia, as famílias, estão sofrendo com o momento que a gente passa no Brasil. Acho que a nossa função de gestor ou de empresário, de quem tem alguma possibilidade de fazer diferente, é olhar para frente. O que a gente pode fazer nesse momento? Acho que nesse momento a gente tem que ser o mais assertivo possível. cuidar das pessoas, das boas pessoas, manter o equilíbrio dentro da operação. Eu vejo muita atitude desesperada, nessa hora vamos cortar, vamos tirar o que faz a operação realmente viver, que é tirar a gente. Acho que esse não é o caminho. Então a gente tem que manter o equilíbrio, deixar as pessoas capacitadas dentro da empresa, não acho que aí está o grande valor no corte das pessoas. Reduzir custo, naturalmente, ou seja, ser mais eficiente e buscar alternativa. Talvez o que não fosse válido para um ano mais forte, passa a ser válido. Caminhos que antes não eram os corretos, passam a ser os mais assertivos nesse momento. Então acho que a gente tem que buscar alternativa e cuidar das nossas pessoas. Acho que esse é o caminho para que toda crise passa, e essa vai passar. Para brasileiro isso é mais fácil do que para todo mundo, a crise vai passar. E quando a crise passar a gente vai precisar da nossa equipe, vai precisar da nossa marca e principalmente dos nossos clientes. Então a gente não pode deixar nenhum desses pilares se desequilibrarem nesse momento. Acho que é isso que a gente tem feito. E mesmo em um ano difícil a gente consegue crescer, menos do que a gente vinha crescendo e terminamos o primeiro semestre mais uma vez de forma lucrativa e até com um lucro maior do que o ano passado. Então acho que mesmo em um momento de crise a gente pode ter um bom resultado. Obrigada, Ribeiro. Chino, você tem uma pergunta para ele? Tenho. Chino, você já foi da indústria, do físico, do online, o que te dá uma visão totalmente diferente do e-commerce hoje, de tudo aquilo que a gente faz. Tem um mix razoável de produtos, existe um mix razoável de produtos para sustentar a curva de crescimento de um e-commerce? Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada por você ter aceitado. Ele é que eu achava que não existia, viu, pessoas? Era ele. Léo, com certeza existe. Eu acho que lá nos primórdios, quando começou o advento do e-commerce, acho que o grande atrativo, e aí acho que muitas pessoas aqui até leram, que é uma grande referência do mercado, que é o livro A Calda Longa, The Long Tail, e ali ele deixava muito bem claro as possibilidades que os novos canais hoje traziam para sustentar negócios. O que se viu, acho que no primeiro momento, foi realmente uma tentativa de se experimentar tudo, num momento que muitas vezes você não tinha eficiência ou logística, ou de infraestrutura, ou até de sistemas, para poder trabalhar vários segmentos nesse mercado. Acho que nesses últimos 20 anos, a gente viu que muita coisa evoluiu de fato. Hoje a gente brinca, mas quem quiser aqui pode comprar um cupcake na Bélgica e vai ser entregue aqui no Brasil. Então, a gente tem uma realidade de infra, de negócios que mudou muito e que trouxe abrangência sustentável. Porque lá atrás a gente tinha a visão que a internet é um canal que podia vender de tudo, mas não se media efetivamente a rentabilidade de cada segmento, de cada proporção de negócio dentro desse canal. Acho que hoje a gente vive um equilíbrio maior, a gente vem a cada ano vendo mais coisas serem oferecidas através do canal e o que tem que se buscar de forma clara é a sustentabilidade para isso. Então, vender por vender não faz sentido nenhum, o Marcelo colocou bem, a gente tem uma situação que a gente tem que buscar lucratividade sempre, acho que esse é o grande desafio do e-commerce aqui, principalmente no Brasil. E quando a gente vai falando de segmentos novos para serem trabalhados, entender se de fato a cadeia está preparada para gerar rentabilidade no final. Se ela tiver, e é em toda a sua cadeia de suprimento, acho que vai fazer todo sentido estar presente. Assim como vão ter segmentos que efetivamente nunca vão ou se desenvolver bem, ou ter um volume considerável, porque eles não trazem lucratividade. E no final a gente tem que sempre estar buscando lucro. Mas com certeza, acho que ainda tem uma abrangência, ainda tem novos segmentos que estão por vir que vão ser trabalhados, novos segmentos que vão se adaptar muito bem à ferramenta só mobile, como o Bonfá colocou aqui. Então, acho que a gente ainda tem um bom caminho de desenvolvimento de segmentos de produtos. Legal. Vamos ver, Léo, se a plateia tem pergunta? Perguntas, pessoal? Tem? Tem uma pergunta aqui na frente. Bom dia, meu nome é Marcelo Doria, sou do depósito da Lingerie, uma rede de loja física, está iniciando o trabalho, começando a fazer o planejamento para entrar no e-commerce, trabalhar o conceito de omni-chênios. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte, a gente vem percebendo nas palestras que em matéria de tecnologia existe um avanço muito grande. E quanto mais avançamos tecnologicamente, mais carente, mais voltamos para aquelas necessidades básicas de relações humanas. Eu queria saber de vocês, com a experiência que vocês têm, vocês são os pioneiros aí no mercado de e-commerce no Brasil, como a gente pode criar um relacionamento humanizado nesse mercado? Obrigado. Bom, eu começo essa porque gosto muito de contribuir nesse tipo de pergunta. E eu escuto muito disso. Então, assim, me perdoem as empresas de tecnologia que estão aqui, mas a tecnologia do e-commerce não é fim, ela é meio, entendeu? Ela é um meio para que você possa atingir seus objetivos de resultado. Mas se você não tem, na minha opinião, um bom produto para vender online e uma boa equipe para gerenciar o teu negócio, não vai dar certo. Você pode comprar a melhor e mais moderna ferramenta de TI do mercado que quase descobre o que o cliente vai querer do outro lado. Só que se você não tem alguém pilotando ela, se você não tem o produto do cliente que é do outro lado, não tem milagre. Então, na minha opinião, e falando de vocês aí que são de lojas físicas, eu tenho uma opinião, não sei se eles concordam, mas é fundamental montar um bom time antes de adquirir qualquer ferramenta, porque às vezes a ferramenta mais barata é a que mais se adequa a sua necessidade, dependendo do teu time bom para analisar isso. Enfim, o teu produto deve ser bom, porque você existe por causa disso. E acho que é isso, sabe? E no caso da loja física, a minha sugestão é sempre, a gente fala muito de multicanal, você falou omni-channel, calma, porque você ainda nem tem o online. então monta o online de sugestão em separado dos desafios da loja física que vai te atrapalhar, separa, quando ele tomar um volume que ele já está mais fortinho, você tenta fazer as integrações de canal se for possível. Se der para lançar com integração, ótimo, eu nunca vi acontecer bem de saída. Então, espero ter te respondido, mas é algo que a gente escuta muito e eu tenho isso sempre pronto para falar. 20 anos de experiência tem algo para escutar, não é? Quer dar opinião, Marcelo e Chino? Posso falar? Só complementar, concordo muito com o que o Bonfá falou, acho que, primeiro que acho, acho que a pergunta é excelente, porque é uma coisa que a gente, desde que começou esse negócio, sempre entendeu isso como uma barreira e sempre buscou formas de encurtar caminho, de estar mais próximo, de ter contato. Então, tudo que você pode imaginar de muitos anos atrás fazendo vídeo streaming, fazendo chat, fazendo tudo para tentar aproximar com o consumidor. E uma coisa que eu aprendi é que acho que a coisa bem feita, primeiro, você respeitar os anseios dele. Tem consumidor que, de fato, quer e necessita e requer esse contato. Tem consumidor que não quer, que ele está usando justamente o canal remoto, porque ele não quer um tipo de interferência mais aguda, ele não quer ser, que tenha qualquer coisa que seja invasiva com relação à informação dele. Então, a gente tem alguns cases muito interessantes de empresas de nicho nos Estados Unidos, que elas, a primeira e única interação dela é entender o que aquele consumidor dele quer na relação com aquela companhia. Então, ela demonstra respeito, ela mostra que ela não vai ali bombardear, seja via e-mail, via rede social, via qualquer coisa, ela demonstra antes o respeito de entender como ele quer se relacionar. Porque você vai ter todo tipo de consumidor envolvido nesse canal, o consumidor que de fato entra ali e quer conversar diretamente, que é o cliente que vai no banco até hoje conversar com o seu gerente, tem consumidor que ele não quer que você saiba absolutamente nada dele, mas ele quer efetuar uma transação com você. Então, acho que o ponto primordial de estabelecer uma boa relação, a boa relação não é o contato, a boa relação vem do respeito. Então, entendendo se de fato ele quer esse contato ou não. E acho que a gente tem um advento que é relativamente novo, que nos ajuda quem de fato busca incessantemente esse contato, que é a explosão das redes sociais. A gente, nos primórdios do e-commerce, não tinha essa ferramenta fantástica que existe hoje e ela, seja utilizando diretamente para oferta, seja utilizando como um social e-commerce que você pode interagir entre pessoas distintas de um determinado grupo para referendar, é uma ferramenta muito potente para ser utilizada se você quer encurtar distâncias e trabalhar melhor em um contato consumidor. Mas a minha recomendação e a minha dica é que, antes de tudo, tente respeitar porque, ainda mais na realidade que a gente vive hoje, a gente é bombardeado de todos os lados, de todas as formas o tempo inteiro. Então, quanto mais a gente respeitar o contato que ele quer ter com a gente, mais a gente vai ter retorno desse consumidor. Mais alguma pergunta? Tem. Por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Daniel, eu sou gerente de e-commerce de uma indústria do setor moveleiro. Fiquei muito feliz ontem com o relatório da EBIT dizendo que casa e decoração está na segunda categoria agora. Isso é o resultado de um trabalho que a gente vem construindo aos poucos. E a minha pergunta é, nessa relação, falando de lucratividade, por se tratar de uma indústria com tecnologia produtiva que depende muito para gerar margem e lucro, depende muito de escala, no relacionamento B2B, eu atendo inclusive a maquinadevenas.com, nesse relacionamento B2B, como deve ser a parceria da indústria com os grandes players para gerar lucratividade para ambos? Pode ir, Ribeiro. Boa pergunta. Eu quero aprender também porque eu estou entrando com móveis agora. Bom, acho que a primeira relação é a de respeito, do mesmo jeito que a gente tem que humanizar a relação com o cliente que foi a pergunta anterior, com os colaboradores, tem que ter o respeito entre o varejista e o fornecedor. Eu acho que tem uma adaptação da indústria para o tempo de negócio da internet. Eu acho que se a gente usar o mesmo formato de fornecimento que se usa para uma loja física, ele não vai ser completo para o modelo online. Eu acho que você tem que ter mais informação, informação diferenciada para esse canal, produto diferenciado para esse canal, talvez gente diferente para atender esse canal. Então, eu acho que não tem nenhum grande segredo, mas se a gente tiver gente que entende esse canal, produto para esse canal e, principalmente, tempo para atender esse canal, e o tempo não está só na venda, o tempo está no pós-venda. Uma indústria de imóveis, o problema de peças acontece de forma bem razoável. A gente não pode deixar um cliente que esperou ter um conforto por comprar em casa, para não ir em uma loja que, às vezes, não tem um serviço de montagem como é o nosso. A gente não oferece um serviço de montagem, fica lá com um monte de madeira ou um monte de aço empilhado na casa dele por estar faltando uma peça. Então, eu acho que tempo é uma questão fundamental no fornecimento da indústria para o nosso negócio de e-commerce. senão que isso não deva acontecer na loja física, mas eu acho que como o cliente é diferente, como o cliente buscou uma solução diferente, a gente tem que entregar algo mais adequado ao que ele busca nesse canal. Quer alguma complementação, Chino? Alguma coisa? Pelo que entendi, o fato de eles serem verticalizados, acho que o único fator que eu agregaria e que pode ser muito importante trazer, de fato, uma rentabilidade imediata é ter uma cadeia muito efetiva para você trabalhar no modelo de just-in-time. Hoje, o estoque, para vocês, do lado de indústria, para o varejista, ele é um dos maiores fatores que oneram a rentabilidade do negócio. A gente tem vivido um aumento considerável de custo financeiro para a sustentação do estoque. Então, o fato de você ser verticalizado, se você trabalhar muito bem a sua cadeia e conseguir ter um modelo que você ofereça um just-in-time, como foi anos atrás a Dell revolucionou o mercado de tecnologia com isso, acho que você tem um potencial de ganho muito grande de rentabilidade. Eu acho que, só complementando a parte de imóveis e rentabilidade, vocês devem passar bastante por isso e falando com a indústria, é investimento na embalagem, porque esse produto vai ser manipulado e muitas vezes nós, varejistas e a indústria, consequentemente, a gente vai morrer na rentabilidade e nas devoluções, porque o mal manuseio do produto pode chegar a variar do móvel, você sabe como é que é um risquinho que a pessoa devolve e a gente vai fazer o que com isso? Duas logísticas, a de voltar armazenagem e possível devolução para vocês, fazer o que com esse móvel? Então, a embalagem, para mim, é fundamental para rentabilizar esse negócio. Excelente ponto, a gente mudou toda a embalagem da indústria de colchão para a gente, para a operação ponto com da máquina, então é um ponto muito relevante. Por que você mudou, Marcelo? Porque o índice de avaria na entrega do produto ou na entrega do produto do fornecedor ou na entrega para o cliente era um índice muito grande. Foi uma mudança simples de centavos que pode ser absorvido na cadeia sem o consumidor sofrer o impacto e isso reduziu em 80% o índice de avaria por causa disso. E de reclamação, às vezes de devolução. E aí, consequentemente, reclamação da decepção do cliente que recebeu um produto sujo ou amassado. Então, foi uma medida muito boba, extremamente fácil que resultou em muito lucro. Nós mudamos a embalagem por causa do e-commerce também. Obrigado pelo comentário. Obrigado. Tem uma pergunta aqui na frente, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou a Jocasta do Magazine Luiza, trabalho no time de mídia e tanto no trabalho quanto na vida sou orientada à conversão e lucratividade. Eu amo essas duas palavras. Como que vocês fazem hoje para otimizar o investimento de mídia pensando no ponto de vista de lucratividade? Como é que é isso? Eita! Olha a pergunta. Eu tenho uma que eu estou aqui me segurando para os três, assim. Vamos lá. Respira. Primeiro, eu estou tendo pessoas boas como você no TV. Eu estou olhando todos os dias a lucratividade. É bem detonado. Viu só? Não, acho que basicamente, falando de mim, é o que eu costumo fazer. É bem simples, acho que as soluções são bem simples não fazer. Como analisar? Deborar a minha gênia de marca, a gente está ali. Cara, escolha. Classificar o mix de mídia que você está investindo por aquele que está dando o melhor ROI ou a melhor conversão sempre, porque isso muda muito, adequando a cada tipo de tipologia de produto e fazendo escolha. Às vezes, nosso investimento em marketing é limitado, como todos devem ser. Então, você tem que conseguir tirar ao máximo desse investimento. E não é análise mensal, entende? É análise diária e por produto. Porque um produto pode ir bem em um canal e ir mal no outro. Enfim, não sei se te respondo, mas é basicamente o que nós fazemos todos os dias. E eu ainda acho que a gente sempre tem como melhorar. não acho que a gente esteja 100% nisso. Primeira coisa é tirar a emoção da decisão. Tem que guardar um pouco a decisão de médio e longo prazo, mas o nosso negócio acontece todo dia. Então, a decisão tem que ser diária e não ser com emoção. Tem muita razão para tomar essa decisão. Onde não vende... É mais legal o comercial na TV. É mais legal. Mas se não tem dinheiro, não tem. Então, é uma decisão simples no fim do dia. pelo menos no nosso caso é uma decisão simples no fim do dia. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma. Ainda bem que eu acho que eu avisei assim que eu ia fazer a pergunta. Não avisei, Bonfá. 20 anos atrás, a gente está num painel de lucratividade, vocês precisavam incentivar as pessoas a comprarem online. lá atrás, vocês criaram um negócio chamado frete grátis, parcelamento. Não é assim? Não foi essa geração e que hoje é um grande desafio quando a gente olha para a última linha do DRE. Olha a cara do Marcelo. Para os próximos 20 anos, como é que vocês enxergam que a gente possa resolver isso? Agora eu quero a resposta dos três, tá? Vou começar, então. Por favor, Chino. Ele é o culpado. Aí, Marcelo. Quem é o culpado? O Marcelo? Ah, entendi. Esse cara. Eu acho o seguinte, Vivi. Primeiro, acho que você colocou um ponto crucial da existência de várias dessas situações que nós temos hoje, que era o fato de existir a necessidade do incentivo. Esse era um ponto crucial, era uma quebra de barreira, as pessoas na época não acreditavam que houvesse a possibilidade da entrega efetiva com logística, tinha o receio do cartão de crédito, que no fundo são as mesmas barreiras que nós temos hoje num grau extremamente menor. Mas a gente teve que criar vários modelos de incentivo, essas foram algumas delas, a gente chegou a fazer entrega em 12 horas, senão a gente pagava o produto inteiro para você. Ah, teve isso também? Teve campanhas que a gente não dormia para fazer essas entregas. mas a minha resposta era muito simples, primeiro que eu não vejo como problemas, nenhum deles. O frete grátis para mim não é um problema, o parcelamento para mim não é um problema, tudo, tanto a época foram soluções que trouxeram essa alavanca que nós precisávamos, o parcelamento em si, lá nos primórdios, talvez a maioria do público aqui é jovem, cartão de crédito só parcelava em seis vezes, e parcelava o setor de turismo em dez vezes, o setor de varejo não parcelava, então foi uma briga nossa até com as operadoras na época para conseguir desenvolver isso. E foram fomentadores sim do nosso negócio, mas há dez anos atrás nós dávamos lucro, hoje, este ano aqui, algumas pessoas talvez não saibam, a gente completa dez anos do IPO que nós fizemos do submarino. Nós fizemos um IPO com uma empresa lucrativa, com um belo ebítida, então tudo depende do quê? De equilíbrio. O ponto crucial é que hoje não existe mais equilíbrio. Nós temos uma operação dentro de casa que é o nosso .com que trabalha com ferramenta de frete grátis, trabalha com parcelamento e é lucrativo. O que se vê é uma, hoje, uma medida muito drástica de uso com uma intensidade que, de fato, faz com que seja totalmente corruído a possibilidade de rentabilidade do negócio. Então, eu não acho que são malefícios, eu acho que são, de novo, ferramentas. O parcelamento, se a gente entender e olhar a realidade do Brasil hoje, é uma forma de crédito que a gente consegue dar para o consumidor disfarçada, porque aquele consumidor não teria a possibilidade da compra à vista, então, é mais um fomentador de crédito que a gente colocou no mercado. E o frete é um outro incentivador. Se usado com parcimônia, com inteligência e com a devida intensidade, nós temos casos efetivos, como a gente tem dentro de casa de lucratividade, como nós tivemos há dez anos atrás quando nós éramos lucrativos na abertura de capital do submarino, e que eu acho que, de novo, não são malefícios, quem enxerga como malefício efetivamente é porque não sabe usar. Marcelo, você tem alguma compreensão? Marcelo. Equilíbrio, Vivi. Ontem, eu fico arrepiado, se o Rodolfo estiver por aí, eu fico, que é o nosso diretor de marketing, ontem a gente fez frete grátis, eu fico desesperado. Mas é o equilíbrio, como em casa, é muito simples, a gente não sai para jantar fora todo dia. Verdade. A gente sai uma vez na semana, uma vez no mês, então é muito simples, o frete grátis você vai usar dentro da sua estratégia, o parcelamento dentro da sua estratégia. Quando você parcela, você precisa de dinheiro, você vai no banco, o dinheiro custa alguma coisa. Sim. Então, de forma equilibrada, eu acho que não usar é muito errado. Usar com equilíbrio é uma grande força estratégica que você pode ter dentro da companhia. Perfeito. Tem uma pergunta aqui na frente, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Rodrigo Mendes, eu sou de tecnologia e eu vi o Fábio comentando que ele mudou o modelo de armazenamento e trouxe um ganho enorme lá, diversos fatores, um deles foi a satisfação do cliente. Eu trabalhei na Direct e sei que o prazo de entrega influencia nisso também. E houve um movimento recente, W2W fazia verticalização e eu queria ouvir de vocês o que vocês avaliam dos últimos anos desse mercado de transporte e como será o futuro dele. Uma vez que a gente sabe que essas empresas passam muitas dificuldades, são deficitárias e muito a ver com esse frete grátis, porque é empurrado para elas essa questão de custos. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, por favor. Eu acho que a pressão da lucratividade ela pressiona a cadeia inteira, não só os transportes. Eu acho que esse movimento que eu vejo acontecer, eu acho que aqui as duas empresas conseguem gerar rentabilidade esperada e crescente. Eu acho assim, o caso da rentabilidade da transportadora, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado internamente dentro das transportadoras, porque eu acho que a pressão, como o Marcelo disse, é equilíbrio. Nós partimos de um custo, um custo de frete X que é realizado nos últimos anos. é muito difícil que um varejo aceite um repasse de custo muito alto, porque então você perde o volume de carga, se troca para outro. Então, acho que existe muito de melhoria dentro dos processos das próprias transportadoras. Como eu vejo isso no futuro? Eu acho que a tendência é ser mais difícil, porque as transportadoras também estão começando a rever os seus modelos, então acho que a pressão do varejo vai ser maior, o que vai fazer com que o equilíbrio, como o Marcelo estava falando, fique cada vez mais difícil. A ferramenta do frete grátis, ela vai ser cada vez mais difícil de ser utilizada. É uma ferramenta, é muito importante que se utilize, mas vai ser cada vez mais difícil de ser utilizada, porque um aumento no custo frete, se for geral, se o varejo não quiser absorver essa perda de rentabilidade em um varejo que já não tem muita rentabilidade, a pressão vai ser ou diminuir volumes com tal transportador e ir para outras, e ver como é que o mercado se comporta, ou a pressão pode voltar ao próprio fornecedor para negociação de margem. Eu acho que a pressão por lucratividade, ela está em toda a cadeia. Então, toda a cadeia tem que ser mais eficiente. Do mesmo jeito que o varejo está tentando ser mais eficiente, as transportadoras têm que tentar ser mais eficientes também e as ferramentas de ferratividade, como é o exemplo, têm que ser mais racionalmente utilizadas. Eu não entendo a vida dentro de uma transportadora porque eu nunca estive lá, mas eu acho que tem um processo de transformação natural. O negócio passa a ser pressionado por resultado. Naturalmente, quando esse negócio passa a dar resultado, eu acho que todo mundo que está nessa margem pode começar a pensar em resultado também, dado que transporte é um fornecedor que nunca teve resultado com e-commerce. Eu só acho que transportador não vai poder ser um oportunista nessa hora. Então, como eu enxergo, os transportadores precisam se preparar com tecnologia e nível de serviço diferente para quando o varejista passar a buscar não só preço, mas eficiência, que é o que a gente muitas vezes não tem hoje quando a gente vai no transportador. Eu acho que está chegando a hora, vai chegar uma hora que os varejistas vão pagar sim mais pelo frete para os transportadores passarem a ganhar dinheiro, porque senão daqui a pouco não tem transportador também. Só que a contrapartida disso vai ser eficiência e serviço que a gente também não encontra. Talvez até um pouco por culpa dos próprios varejistas que pressionem em preço e nada diferente saia desse negócio de transporte hoje. Mas acho que tem um processo de transformação acontecendo, sim. Mais alguma pergunta? Ok. Meu nome é Fabiola, atualmente sou da Agência da Vila, mas tive o prazer de trabalhar com os três juntos no submarino, uma delícia. E a minha pergunta para os três é, com o crescimento de novos e-commerces, principalmente pequenos, atualmente, e cada vez mais crescendo esse número de concorrentes, como é que vocês veem isso? Está canibalizando os grandes ou está favorecendo porque a cultura no Brasil está crescendo muito, os clientes estão confiando mais, estão comprando mais no e-commerce. Hoje eu sou prestadora de serviço e meus problemas são outros. Então, queria ver o que vocês acham e veem para o futuro em relação aos pequenos, principalmente. Obrigada. Eu, particularmente, acho que tenho um futuro ultra-promissor a gente hoje está celebrando 20 anos de e-commerce aqui no Brasil. É um bebê. Se olhar a realidade do que é o e-commerce contra a nossa realidade de história de varejo, a gente ainda é um grande bebê. E a gente começou aqui de uma forma muito, muito distinta de mercados mais desenvolvidos. Então, a gente, esse negócio, ele começou concentrado em duas grandes empresas na época, que era o Submarine e Americanas, que detinham grande parte do mercado. Quando houve a fusão dessas duas companhias, juntamente com a Shoptime que tinha sido adquirida pela Americanas, detinham quase 70% de market share do e-commerce brasileiro. E era um contraponto muito distinto a uma realidade que todos nós usávamos como referência, que era a realidade americana. A Amazon, naquela época, não tinha 10% de market share, porque o mercado já era extremamente pulverizado, principalmente por um fator de segurança, um fator de qualidade de serviço já de comércio pequenos, que era a grande barreira lá atrás. Montar um site há 15, 20 anos atrás, de fato, custava caro, criar toda uma estrutura logística. Essas barreiras, hoje, todas elas caíram, todas. E eu acho que o que vai acontecer, Fabi, é que a gente vai ter uma curva cada vez mais equilibrada entre esses grandes players que ainda dominam o mercado e esse potencial mercado de clientes menores. E eles têm mais um advento que ajuda a potencializar, que é o evento do marketplace, que é um acelerador claro para eles, utilizando os grandes. Então, acho que a gente vai para um modelo que vai ter uma curva mais equilibrada e com grande potencial de mercado para esses sites de nicho, que acho que hoje já tem vários exemplos de destaque, de sucesso, Então, eu acho que eles tendem só a continuar crescendo muito mais. Para a gente finalizar esse primeiro momento, eu quero, gostaria de ouvir de vocês uma palavra, uma frase, uma visão que vocês têm. Não vou pedir para 20 anos, porque é muita pretensão. Vamos até o final do ano? Como é que vocês enxergam um retorno dessa coisa? O que precisa ser feito? O que pode ainda ser feito por parte do varejista para poder chegar no final do ano com a tal da lucratividade? Vivi, eu posso só te interromper e pedir para que vocês, durante isso, tem um monte de empreendedor aqui, um monte de pequeno, médio, varejista, que luta diariamente com gestão. e acho que da maioria das pessoas que eu conheço que trabalham nesse mercado, vocês são três pessoas de gestão, são três gestores que eu admiro bastante. Então, enquanto vocês estiverem respondendo isso, se vocês pudessem dar ou indicadores, eu sei que são inúmeros, mas, assim, se vocês têm uma dica de gestão em termos de indicadores, um, dois, três, que vocês acham absolutamente fundamentais, ou incluir isso na dica para os gestores de e-commerce que estão aqui. Boa, Léo. Qual é o indicador que vocês olham todo dia? Posso começar? Por favor, Chino. Se tiver gente de RH aqui, vai me odiar. Para mim, nenhum. Eu acho que... E aí, tem bastante gente aqui que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Se tem uma coisa que eu não gosto, aliás, não suporto, são as famigeradas avaliações. Eu entendo a importância delas, eu entendo quão relevantes elas são a partir do momento que as organizações vão crescendo, mas, para mim, o principal indicador é o termômetro de todo santo dia. É você trocar informação, trocar ideia, sentir como está a equipe, como está o seu time, em cada momento, em cada situação. Então, para mim, se tiver um termômetro que é até invisível, é o termômetro de todo dia, porque eu não gosto das... Eu entendo toda a importância e a relevância que ela tem num processo que tem que ser formal, burocrático, de avaliação e tudo mais. Mas, para mim, ferramenta de gestão é você estar no dia a dia muito próximo com a equipe, trabalhando junto as dificuldades, potencializando aquelas oportunidades. Então, eu não tenho nenhum QPI de gestão do dia. Bacana. Marcela, por favor. Eu... É assim, pode colar, não é? Pode. Antes da venda, antes da margem, antes do stock-out. Eu quero saber se tem gente saindo da empresa, se tem gente saindo por quê. Porque se é para uma oportunidade melhor, ótimo, excelente. Se é porque tem alguma coisa errada e a empresa pode melhorar, porque nem sempre a gente pode fazer tudo, mas se a gente pode melhorar, a gente tem que ir atrás disso. Então, a minha maior preocupação é como as pessoas estão dentro do negócio e aí depois tudo se ajusta, né? Venda, você vende mais, vende menos, margem, você sobe, desce, compra mais, compra menos. Mas quem vai fazer isso no final do dia são as pessoas que estão sentadas ali. Então, é exatamente o mesmo do Shinohara. Totalmente. Não existe indicador para vibe de equipe. Isso só se percebe estando junto, sendo exemplo no dia a dia. Equipe A, ele é output. Você tem que focar no input. E o input é trabalho. é como as pessoas estão trabalhando, por exemplo, para eu captar uma marca nova para a Privalha. O KPI seria a marca nova captada, mas esse é o output. O input é quanto a minha equipe foi treinada, quanto ela visitou, quanto ela estava na rua e quanto ela está motivada para fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que é o que eles falaram, exatamente. Exatamente.